Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Eu quero ver, eu quero ver Vem, passa a energia mano, o que que tamo? Cês tão perdido, sabe que agora eu te espanco mano E ainda uso meu duplo sentido, é o problema dessa culpa Nós segue mandando do sentido, mas não faz sentido a dupla Não faz sentido a dupla, talvez porque você não a conhece Então o sentido é seguir a sua cabeça Por onde acreditar, onde puder sonhar Ou seja, sentido é sentido perante ao que se achar É sentido a dupla tru, só que agora é tipo incesto É sentido só que roupa suja tá no cesto Né não? Não vem lavar que não vai arrumar nada Por isso que eu já mato agora essa dupla atropelada Mas eu chego fazendo o verso E vejo que os dois já tá disperso Fala de sentido, os dois tá complicado Figura não coleciona, pois os dois é figurado Na verdade é um gesto Sua rima não faria sentido Nem se os dois se alistassem no exército Fim, quer aprender? Vem comigo mano, isso é um fato Te mando pro quinto, rime no quarto O exército é na rua, a polícia é contingência Ou seja, faça sua essência e jamais bata a continência Aquele que não deve se alcançar sua potência A roupa tá no cesto, já lavou sua excelência Com certeza né? É contingência Só que me enfrenta a bicha na cama Né senhora incontinência? Né não? No nático, no noturno, tá firmão Matando esses caras que não traz nenhuma informação Faço o freestyle intercala na bala Se liga que agora eu mando a vertente Você fala de exército, agora eu trago a função Então se patente Porque agora você não bate de frente com a minha patente Eu faço o verso de uma coesão, então traga a rima coerente Família, a caixinha tá cheirando aí, velho Cadê o GZ? Não tá mais aí E aí? Barulho pro Big Mike e pro PTK! Todd Milhouse! 3, 2, 1 1 a 0 Todd Milhouse Certo? Terminou? Começa! Yo, 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 yo Aê família, vem na energia, tá ligado? É o que mais precisa Vem, 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 vem Raraca, amo Tô suave fazendo a flipada Faço o freestyle que é natural Você é o PTK, então perde na PT com sal Tô da igreja, mas eu não sou Val Domingo Tá ligado na batalha O rap e hop agora eu atiro Ainda bem que isso você tá entendendo PT Cristóvão Ademiro Duas coisas que cê ia tá devendo Né não? E agora pode pá Rouba na igreja, o bruxo O dia segundo passou de ficar Eu não devo pra igreja Te explico, pode pá Minhas contas que a sociedade É o mesmo que você tá Ou seja, a igreja aqui Só tá servindo pra lavar Você é o Valdomiro Então vá de frente ao mar De frente pro mar Pegando a visão Por isso agora eu tenho A estilística Fiz minhas contas E passei em formação Passei em matemática Mas não entrei pra estatística Vou fazer na rima Já tá complicado Com o dízimo da nação Hoje você sai dizimado Presta atenção Que eu faço freestyle e pretexto Rima tranquilidade Os dois não rimam nem um terço Que tá conta com a sociedade Como que pode? Agora eu faço rap bom E agora eu passo pano Como é que quer que tá? Se eles que devem pra nós Sendo que preto Que morre provando Que é ser humano Cê não deve Cê não erra Todo dia Não põe a sua culpa No erro de outro irmão Pois o pior erro do brasileiro Foi aceitar o português Como língua e matriz A sua nação Certo? Não Mano Essa é a parada Tá ligado O pior erro é que a K47 Tava do outro lado Por isso que te esprecha Incide o mano Eu sou peteca Cê não entende Te mato com arco e flecha Terceiro 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 Ai 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 Jurados Três Dois Um Terceiro Rode Quem representa a dupla Aí PTK E Tod Bora Ai 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 Bagulho vai dar merda Todo mundo com a mão pra cima Terceiro Rode vai ser foda Galera O pior erro foi a K47 47, mas agora eu te digo, na moral, a matéria que cê não viu É que a gente um dia importou 47, hoje a K47 é exportada do Brasil Pena, mano, que você não tá pronta pra treta Agora eu te mando pra outro planeta Larguei a K47, mano, nessa treta E com minha mãe eu aprendi a atirar com a caneta Com sua mãe você aprende a atirar a caneta Com a minha mãe aprende a honrar a ampulheta Ou seja, o tempo passa, o que cê tem certeza Que aquilo que cê traz é o que cê guarda na gaveta Não é o que eu guardo na gaveta, não faz sentido Aprender com sua mãe é que mostrou o tempo perdido Eu tô entendendo, mano, esse é o momento E rima com você no caso que é perda de tempo Realmente foi o tempo perdido que aprendi com a mãe, sou filho Prode grudos, meus irmão, por isso que família pra mim não é uma família Se eu tô com a minha quadrilha, eu executo a legião Legião, mano, vou te dar um papo de cria Porque agora eu trago a irreveria Minha família eu conquistei, isso eu sabia Mas infinito é que ela se aumenta todo dia M3 é reveria, só que pede uma essência Pode trazer reveria ou de ser parte referência Ou seja, você não tem essência Aprende com a família, mas esquece no primeiro da potência Não tem primeiro da potência Não tem essência, tá normal Porque meu talento é o essencial Isso que eu falo não é esboço Não se vence com sua conquista Não vale nada sem seu esforço Vamos geral, bate palma, ô família, vocês tem mão, velho Bate palma nessa porra Agradece que vocês tem mão Aê, barulho para as rimas da Todd Ptk Jurados 3, 2, 1 Ptk e Big Mac próxima fase Ô DJ, liga o bicho aí pra outra Tchau, tchau, tchau